...neste primeiro momento de noite informativa para o desporto, tal como referíamos, o Estádio Nacional do Zimpeito foi chumbado esta semana pela CAF, era o único campo no país autorizado para realizar jogos oficiais, sendo assim a seleção nacional ainda, pelo menos até agora, não sabe onde vai realizar os próximos jogos, dois jogos que estavam previstos de apuramento ao Mundial 2022. Este tema nos inspirou para a reflexão sobre a gestão das infraestruturas desportivas, razão pela qual recebemos agora, na abertura do Noite Informativa, Carlos Sousa, antigo Vice-Ministro da Juventude e Desportos, uma pessoa autorizada para falar da gestão de infraestruturas desportivas, a quem dou as boas-vindas ao Noite Informativa. Doutor Carlos Sousa, a gestão do Estádio Nacional do Zimpeito não é um problema novo, é um problema antigo e já várias vezes alvo de reflexão, notícia e debate. Qual é que pensa que seja o problema de fundo que faz com que, depois de tanto tempo a falarmos sobre o problema do Estádio Nacional do Zimpeito, ainda tenhamos situações como estas de ver o único estádio em Moçambique que tinha autorização para acolher jogos oficiais a ser chumbado pela CAF, depois de cerca de um ano de pré-avisos? Bom, boa noite, espectadores, obrigado por esta oportunidade. Bom, é assim, para responder a essa questão eu tenho que voltar ao passado, para percebermos e para os espectadores também terem... A raiz do problema. A raiz do problema. Eu gostaria também, antes de entrar nesse assunto, de dar a minha experiência pessoal no trabalho que eu fiz durante o mandato, como foi referido. Então, há uma questão que eu penso que é uma questão muito séria e que tem que ser encarada em definitivo por todos os atores envolvidos na questão do desporto. E isso passa pela questão da educação, da maneira como nós crescemos nas escolas. E o que é que eu quero dizer? É assim, durante as visitas do chefe de Estado, eu acompanhei várias visitas às províncias, ele apresentava a sua equipe, ele acompanhava. E o intérprete que estava presente ia traduzindo as funções que cada membro exercia. Quando chegava à minha vez, havia sempre problemas, não é? Porque não há, nas línguas nacionais moçambicanas, não existe etimologicamente nada que possa ser traduzido diretamente como desporto. Então, na maior parte das situações, eu era apresentado como o vice-ministro das brincadeiras. Ok? E esta é uma questão que eu considero séria. E já vou explicar porquê depois, e durante a minha explicação vai ficar claro isso. Então, a questão do Estádio Nacional de Desimpeto. Após a construção do estádio, e depois do fim dos jogos, durante o processo de funcionamento do estádio, e durante os jogos africanos, na altura, o Ministério do Desporto contratou uma empresa para fazer uma auditoria ao estádio e prever as diversas alternativas de gestão daquele complexo. Essa equipe visitou, inclusive... Quando diz gestão, fala de rentabilização. Exatamente. Do total. Eles visitaram, inclusive, a África do Sul, foram ver os diversos modelos de gestão dos estádios que foram usados pela África do Sul para o Mundial de 2010. Cada estádio tem o seu sistema de gestão na África do Sul. Fizeram um inquérito, inclusive, à população, às famílias moçambicanas da zona da Matola, da zona dos impetos circundantes, souberam quanto é que cada família gastava por mês em cultura, em entretenimento, em livros, alimentação, em desporto. Portanto, fizeram um estudo muito sério e apresentaram três alternativas de gestão daquela infraestrutura. Isso foi submetido ao Conselho de Ministros e aquilo que o Governo aprovou foi a gestão do estádio nacional em termos de uma parceria pública ou privada com garantias. Isto é, o Estado assumiria a responsabilidade das despesas de manutenção e o funcionamento do estádio até se chegar ao ponto de equilíbrio entre despesas e receitas. E, a partir daí, todo o mecanismo de trabalho seria feito através dessa parceria. foi lançado um concurso público, houve sete concorrentes, mas o Fundo de Promoção Desportiva lançou o concurso, mas nenhum concorrente preencheu os requisitos fundamentais e necessários para a gestão do estádio. Então, votamos de novo ao Conselho de Ministros e o Conselho de Ministros decidiu que até nova solução, o Fundo de Promoção Desportiva ficaria em carregue da manutenção, da gestão e da manutenção do estádio nacional. Ora, a questão da manutenção do estádio de desimpeto é uma questão de, em primeiro lugar, do orçamento. É preciso haver um orçamento, é preciso que as entidades responsáveis pela orçamentação do orçamento de Estado anualmente tenham atenção ao estádio nacional. O estádio nacional, eu acho que era importante, e agora lanço um desafio aqui à televisão, era importante visitar o estádio nacional para as pessoas terem ideia do que é que é o estádio nacional. Recuo um pouco. Nunca foi encontrado um parceiro do governo para fazer a gestão do estádio nacional do desempeto? Nunca foi. Porquê? Quais são estes requisitos sobre os quais nunca se encontrou um parceiro que preenche? Bom, agora está-me a puxar pela memória e eu não tenho os detalhes dessa operação, mas foi feito um concurso público na altura pelo Fundo de Promoção Desportiva e havia uma série de requisitos que era necessário cumprir. Alguns dos requisitos passavam por experiência, por capacidade, por historial dos candidatos também, das empresas proponentes para se poder estabelecer. Eu de cabeça não tenho, mas isso é uma investigação que é fácil fazer junto do Fundo de Promoção Desportiva e junto dos arquivos e existem. Essa informação existe. Nós estaremos perante uma situação de um erro cometido desde a concepção do projeto tendo em conta que, tal como o doutor Carlos Sousa estava a explicar, este estudo foi feito depois da realização dos Jogos Africanos. Não era preciso ter-se feito esse estudo antes mesmo da concepção do Estádio Nacional do Zimpeto, que é, quando olhamos para outros quadrantes, vemos estádios que têm supermercados no seu interior e outro tipo de serviços. Eu devo dizer o seguinte, eu não disse que foi feito depois do estudo, o que foi apresentado ao Conselho de Ministros depois dos Jogos Africanos. O estudo levou cerca de dois anos, praticamente durante a fase final da construção e até o estádio estar pronto, essa empresa trabalhou praticamente durante dois anos a fazer o estudo. E a apresentação foi feita em outubro de 2011 ao Conselho de Ministros sobre as diversas variantes. para responder a isso eu devo esclarecer o seguinte, na altura, em 2005, em setembro de 2005, numa sessão do Conselho de Ministros, o Governo aprovou a estratégia de desenvolvimento do desporto e a construção de infraestruturas e foi feito um trabalho de investigação à realidade de infraestruturas do país. Por exemplo, para que o estádio da Machava ficasse com o standard CAF na altura, era preciso investir cerca de pouco mais de 10 milhões de dólares americanos. Quando nós fizemos o estudo para as infraestruturas para o Cano 2010, se lembra, Moçambique candidatou-se ao Cano 2010, a construção do estádio da Zona Centro custava cerca de 9 milhões e 300 mil dólares, a construção do estádio em Nampula custava cerca de 6 milhões e 300. Então, a alternativa entre reabilitar o estádio da Machava, que é um estádio de 1968, e investir em dois estádios novos, a opção foi, claramente, investir em dois estádios novos. Esta é uma questão. Segunda questão, não havia nenhuma infraestrutura de qualidade para poder atender os jogos da CAF. Eu tenho que dar um pormenor. Na primeira vez que nós levamos ao estádio nacional a seleção de duas equipes de veteranos que jogaram durante muitos anos na seleção nacional, alguns deles estavam a chorar dentro do estádio nacional, porque, pela primeira vez, estavam dentro de um estádio em Moçambique que reunia as condições de standard internacional para qualquer tipo de prova e era um orgulho para toda a gente. Então, esta é uma questão que pesou bastante na decisão do Conselho Aquímico. O problema das infraestruturas, não podes reabilitar, não há nenhuma estratégia de desenvolvimento do desporto se não tiveres quadros formados e infraestruturas em condições para poder realizar. Então, esse foi um esforço que foi feito. Agora, a gestão, já oportunamente, creio que há um ano e meio, dois anos, quando eu fui numa outra estação de televisão, perguntaram-me sobre essa questão do estádio. E eu voltei a levantar a questão do orçamento para a manutenção do estádio. Aquela infraestrutura, se vocês forem visitar o estádio com atenção, lá, neste momento, funciona uma esquadra, a esquadra da PRM do Zipeto, funciona uma unidade de bombeiros da zona, funciona a autoridade tributária do Zipeto, funciona ali, tem uma empresa de telefonia móvel e tem ainda, e tem um Instituto Médio de Formação do Desporto, também funciona, ainda há espaço para outro tipo de infraestruturas, há um centro médico, o Centro de Medicina Desportiva, há um ginásio equipado, portanto, há condições para rentabilizar de alguma forma aquela infraestrutura e permitir que a infraestrutura também preste serviços àquela zona. Então, não quero com isso dizer que essa manutenção significa automaticamente a rentabilização total, não, isso é um esforço que é preciso ser feito. Agora, há uma questão que eu sempre chamei a atenção, que é a seguinte, as equipes que preparam os orçamentos do Estado do Ministério das Finanças já visitaram o Estado e o Nacional do Zipeto, conhecem as capacidades que lá existem. Eu sugeri, inclusivamente, que se convidassem os deputados, membros da Comissão do Plano e Orçamento, que todos os anos aprovam o Orçamento do Estado, para ir visitar o Estado e o Nacional, para perceberem que aquilo é um complexo desportivo sério, mas que tem possibilidades. Há instituições do Estado que estão a trabalhar ali, portanto, existem responsabilidades. Quando nos diz que é um problema de orçamento, a que se refere exatamente? O Estado não dá dinheiro o suficiente para fazer a manutenção e garantir o pleno funcionamento do Estado e o Nacional do Zipeto? Eu não conheço exatamente qual é o orçamento atual do funcionamento do Fundo de Promoção Desportiva para o Estado e o Nacional do Zipeto. Mas a experiência que nós tivemos, que eu tive até 2014, o orçamento não era suficiente para a manutenção. E as informações que eu tenho, é uma questão de se procurar saber se há, de facto, investimento, o orçamento do Estado contempla ou não contempla o funcionamento da infraestrutura. Mas, há questões sérias de gestão da própria infraestrutura. Nós tivemos o cuidado no processo de construção do estádio de termos uma equipe de trabalho que acompanhou desde o momento zero, desde a planificação do projeto até depois de estar pronto. Temos um engenheiro civil que acompanhou todo o processo de funcionamento, de gestão do estádio. Esse engenheiro civil hoje não está lá, na equipe de gestão do estádio nacional. Portanto, essas questões, a questão de gestão passa, inevitavelmente, por termos recursos humanos capacitados, que possam, de facto, não só o orçamento, mas também recursos humanos para poder gerir o estádio nacional. Vamos passar à reflexão para os modelos de gestão de estádios da dimensão do estádio nacional do Zimpeto ou maiores até que o estádio nacional do Zimpeto. Referiu no início da sua locução que, quando se fizeram estudos, há equipas que se deslocaram para a vizinha África do Sul para ver como é que as coisas funcionavam do outro lado da fronteira. Eu referi a uma das minhas questões que, quando olhamos para outros estádios de futebol ao nível do mundo, vemos que há infraestruturas, há serviços que foram, portanto, que funcionam dentro da infraestrutura que garantem a presença lá de pessoas que vão meter dinheiro no estádio. No nosso caso, o que é que está a falhar para que o nosso modelo não garanta que o estádio nacional gere dinheiro e não seja dependente do orçamento do estádio? É assim, o estudo que foi feito previa três alternativas. Uma alternativa era a gestão privada, uma institutal, entregar a uma instituição privada que gerisse o estádio. A segunda alternativa era a responsabilidade completa do Fundo de Promoção Desportiva na gestão da infraestrutura. E a terceira alternativa era uma parceria pública ou privada entre o Fundo de Promoção Desportiva e uma entidade que se associasse numa base da parceria pública ou privada. Na altura, já estava aprovada a lei e o regulamento da lei sobre parcerias públicas ou privadas. E esse seria o modelo de gestão com garantia do Estado. Isto é, até que os orçamentos de funcionamento, aliás, de despesas e de receitas estivessem equilibrados, o Estado assumiria a responsabilidade do funcionamento e da manutenção da infraestrutura. E esta foi a opção tomada. E esta foi, há outras opções. Na África do Sul encontramos, por exemplo, há estádios que são inteiramente geridos por instituições privadas. O naming, o chamado naming dos estádios, atribuir o nome de uma infraestrutura, de uma empresa, de uma entidade que financia diretamente a manutenção, essa é uma alternativa. Portanto, a questão é encontrar saída para este tipo de situação. Mas é preciso encontrar saídas. porque aquele estádio tem inclusivamente, eu não falei há bocado, mas tem outras possibilidades. Por exemplo, tem camarotes que é possível fazer o que se faz em todo o mundo, que é alugar em entidades privadas ou públicas, empresas, que assumam o pagamento do aluguer daquela instalação. Aqueles camarotes que existem no estádio dos impetos são camarotes que têm sala de reuniões, onde se pode fazer reuniões ou pode fazer uma alimentação, por exemplo, um almoço ou um jantar, com casa de banho privativa e com lugares fixados de acesso exclusivo àqueles camarotes. Portanto, existem inclusivamente possibilidades de restauração. Há locais para restauração. Portanto, é possível, de facto, encontrar uma forma que garanta que o estádio é rentabilizado e gerido. Por exemplo, eu posso lhe dizer, tem um ginásio naquela zona toda, com a Vila Olímpica e com todo o desenvolvimento de infraestruturas que, tanto aconteceu. Nós temos um ginásio plenamente equipado no estádio nacional, mas não funcionou bem. Houve algum problema no funcionamento do ginásio, portanto, mas isto para dizer o quê? Aquele estádio tem, de facto, condições para ser gerido e ser rentabilizado. É preciso, é de facto, que isso seja feito e nós tenhamos em atenção de ter as pessoas com formação adequada e com a experiência para poder gerir o estádio. Muito bem. Doutor Carlos de Sousa esteve envolvido, estava no Ministério, além de ser homem do desporto, estava no Ministério quando o projeto foi concebido. Na concepção do projeto, já havia um pensamento estruturado sobre como é que seria a sua rentabilização? É preciso voltar um pouco no tempo e recordar que o primeiro objetivo da construção do Estádio Nacional dos Empeitos era dar lugar aos Jogos Africanos que foram realizados no ano de 2011. O pensamento sobre a rentabilização é pós-Jogos Africanos ou existia um pensamento já pré-concebido sobre como é que seria depois da realização daqueles jogos? Já existia. Nós já tínhamos a perspectiva. Por exemplo, o estádio com aquela capacidade e já aconteceram algumas manifestações culturais é possível realizar um grande espetáculo musical uma vez por ano. Por exemplo, no defeso do Campeonato Nacional é possível realizar eventos. Aquilo não é só um estádio para futebol. O podes realizar ali tem condições para realizar um campeonato africano de atletismo, por exemplo. Tem todas as condições para isso. Tem uma pista de treinos fora do estádio. Dentro do estádio tem uma sala onde os atletas podem aquecer diretamente a 10 metros de distância da pista. Portanto, tem condições para realizar eventos de nível internacional. Todas essas possibilidades, mais o aluguer dos espaços lá dentro, por exemplo, na zona da arquibancada, tem instalações que podem ser, podem funcionar como empresas, onde existe a possibilidade de ter um escritório para um gestor e uma sala de reuniões com casa de banho privativa. Portanto, existem claramente e na altura quando estávamos a trabalhar havia essa possibilidade de avançar para esse tipo de gestão. Portanto, existem de facto possibilidades naquele estádio de rentabilizar a infraestrutura. Agora, o Estado tem responsabilidades. Está lá a PRM, estão lá os bombeiros, está lá a Autoridade Tributária e enquanto não se encontrar uma alternativa é evidente que não estou a falar de um saco sem fundo, mas é necessário garantir que o investimento que foi feito naquela infraestrutura seja garantido. Vamos falar de uma coisa muito simples, a relva. Porquê que a relva não está em condições? A relva daquele estádio foi montada por uma empresa moçambicana que existe na cidade de Maputo e foi essa empresa que fez a relva e essa empresa é capacitada e tem capacidade como teve capacidade para fazer a relva que foi aprovada pela CAF e que foi usada durante várias vezes, essa empresa existe mas essa empresa tem que ser paga não vamos pensar que dentro do Estado Nacional vamos criar uma unidade responsável pela gestão da relva e depois há outra questão que é a superutilização do campo o campo não pode ser utilizado sistematicamente a utilização da relva tem limites portanto há limites de utilização jogos oficiais exatamente os clubes de Moçambola cada clube tem que ter o seu campo ou ocasionalmente por questões pontuais o campo do Estado Nacional pode ser usado o Estado está a ser pressionado o Estado está a ser pressionado temos de utilização a vedação nota uma coisa a vedação porque é que na minha introdução eu falei do Vice-Ministro das Brincadeiras a vedação porque é que a vedação do Estado Nacional em alguns sítios está derrubada ou desapareceu isso é uma questão não é? porquê? a má utilização das casas de banho porquê? portanto há toda uma questão que é necessário considerar como nós falamos da gestão daquela infraestrutura tendo em conta as limitações do Estado sob o ponto de vista de recursos atendendo a forma como a nossa economia está a privatização da gestão do Estado do Estado é um caminho é um caminho a gestão a 100% é um caminho é um caminho desde que haja um parceiro que esteja interessado nisso é um caminho como bem disse isso depende da capacidade das empresas nacionais também do empresariado o naming do Estado é uma vertente mas tudo isso é possível fazer é sem dúvida é preciso é que haja empresas com capacidade de fazer essa gestão porque técnicos formados nós temos no país quer em gestão quer em edificação de infraestruturas a própria relva não foi montada por uma empresa estrangeira foi montada por uma empresa em Moçambique há espaço para encontrar alguém interessado em gerir o Estado Nacional do desempeto a esta altura tendo em conta que nos tempos não chegou a ser encontrado este parceiro é assim o parceiro o parceiro não foi encontrado na altura naquele processo de gestão parceria pública ou privada não é é possível trabalhar e é possível encontrar agora eu não fiz depois disso eu não tenho um estudo não tenho um estudo de mercado que me garanta que haja pessoas ou empresas com capacidade mas eu penso que trabalhando fazendo uma investigação é possível encontrar mas volto a chamar a atenção para a questão chave a manutenção do estádio as questões básicas do funcionamento das casas de banho não é possível tem que haver essas são questões básicas e que é possível gerir muito bem doutor Carlos Sousa já mesmo a fechar neste momento o país não tem um campo em condições de acolher um jogo oficial como é que interpreta a situação em que nos encontramos bom é triste é triste nós temos há um investimento que foi feito um investimento sério que foi feito ali há um esforço que foi feito para garantir esse investimento e então tem que ser retabilizado nós temos que sair dessa situação eu penso que a medida que foi anunciada de algum tempo para a recuperação da relva e a recuperação das condições básicas penso que deve ser feita deve ser dado algum tempo para que de facto a Secretaria de Estado de Esporto juntamente com a Federação de Futebol possam encontrar alternativas mas penso que essa questão há situações nós vemos agora vimos agora uma situação de pandemia vamos encontrarmos jogos oficiais de outras competições a nível mundial em que as seleções nacionais não jogam nos seus países têm que ter como alternativa então penso que como diz o velho ditado não vale a pena chorar sobre o leite derramado o leite derramado está derramado agora é preciso encontrar avançarmos e encontrar soluções as soluções são possíveis de encontrar estão identificados qual é o problema então é preciso todos juntos colaborarmos para que haja uma solução eficaz eu não ia fechar esta conversa sem colocá-la na seguinte questão o problema do Estado Nacional do Zimpeto sobre o qual falamos hoje acontece uma semana depois de termos visto um problema de falta de fundos para levar a seleção feminina de basquetbol ao afro-basket que está a acontecer neste momento e este sábado que falamos as samurais fazem o seu primeiro jogo mas este problema das samurais é antecedido de um problema de falta de dinheiro para arrancar o Moçambola de resto há um problema crônico do financiamento ao desporto o desporto por si só não gera dinheiro qual pensa que é o problema de fundo quais pensam que podem ser as soluções olha vou voltar ao problema vou voltar ao problema de início quando eu falei do vice-ministro das brincadeiras o desporto não é levado a sério não é levado a sério se você for fazer uma investigação hoje eu vou lhe dar um exemplo a lei do ensino superior e o regulamento da lei do ensino superior prevê que para que o Estado licencie uma certa entidade a ter o curso ou ser licenciada como instituição de ensino superior um dos requisitos é ter instalações para a realização do desporto quantas universidades em Moçambique reúnem esse requisito porque é que se dá esse requisito porque é que não se cumpre se você for fazer uma investigação hoje ao desporto escolar a educação física e ao desporto escolar há desporto escolar a educação física nas escolas está a ser cumprido eu quero lembrar o seguinte em 1993 o nível de formação de quadros atingiu um número redondo de mil mil quadros formados neste país entre quadros de nível básico quadros de nível médio licenciados e doutores desses mil havia 52 que eram licenciados havia dois doutores que ainda estão em exercício então estou a falar de 93 depois de 93 foram abertas inclusivamente escolas superiores de desporto o REM tem escola superior de desporto há três faculdades a nível nacional que lecionam e formam licenciados em educação física há todo um esforço um instituto no Zipeto como disse há bocado no Zipeto funciona o Instituto Médio de Formação de Desporto então a questão que eu coloco é se nós formos fazer uma investigação sobre quantos técnicos foram formados neste país em modalidades esportivas milhares agora a questão é há umas todas as gerações que cresceram na escola na escola primária na escola secundária nas universidades eu lembro que há muitos anos atrás na UEM houve uma greve dos estudantes porque protestavam contra a educação física escolar obrigatória na UEM na Universidade de Eduardo de Montelano e de facto na altura o grupo de reitores os vice-reitores tiveram que abdicar da educação física obrigatória na Universidade de Eduardo de Montelano então enquanto nós não resolvemos esta questão do respeito pela educação física e desporto escolar obrigatório desde a escola primária até a universidade e o desporto escolar de uma forma sistemática e organizada nós não vamos sair desta situação em que vamos ter sempre dificuldades de gerir essa questão da seleção nacional de basquetebol feminino é um bocado diferente porque de facto aí o secretário de Estado agiu corretamente porque o secretário de Estado não é ele que gera a federação a seleção a direção da federação de básica devia em tempo sabe há muito tempo que havia um campeonato africano tem que planificar o seu trabalho tem que gerir essa função tem que interagir com o setor privado com as empresas públicas com o Estado para garantir o financiamento da operação não é a última da hora obrigar a que o secretário de Estado tenha que intervir por sobre essa portanto esta questão da gestão é uma questão séria nós temos quadros moçambicanos licenciados em gestão desportiva faça uma investigação saber quantos clubes quantas federações quantas seleções nacionais trabalham de facto e trabalham com esses quadros que andamos a formar durante esses anos todos esta é uma questão séria por isso é que eu chamei a atenção logo no início da minha intervenção para essa questão do vice-ministro das brincadeiras porque de facto enquanto não mudar vai levar tempo inevitavelmente leva tempo e temos que ter também a consciência de que é necessário ter paciência para enfrentarmos esse problema enquanto não resolvermos esta questão fundamental e hoje fala-se com jovens com pessoas que foram jovens se lembram quando apitavam o intervalo o fim da aula para a aula de educação física toda a gente corria para o setor porque queriam jogar queriam praticar desporto hoje não sei se isso acontece muito bem muito obrigado doutor Carlos Sousa por esta reflexão sobre a gestão das infraestruturas desportivas mas também o financiamento ao desporto e nós